Salve galera, Abadona área trazendo um conteúdo com muita satisfação que eu gosto muito e que eu queria trazer faz um tempão aqui pra vocês que é Bind of Isaac Bind of Isaac é um dos jogos assim que explodiu minha cabeça, tá? É, mano, ele tem uma história muito densa, algo assim que ele traz dentro da sua gameplay que é extremamente único, tá? Hoje a gente não vai explorar todo esse universo de uma vez porque não daria, tá ligado? O vídeo seria muito carregado e extenso. O que a gente vai fazer hoje é jogar o Grid Mode que é um modo, eu julgo assim, um modo rápido, tá? Você vai passando as telas, tem direito a pegar dois itens, um sem chave, outro com chave, tem a lojinha na parte de cima, tem a sala amaldiçoada do lado esquerdo E você tem que passar por 10 ondas de inimigos pra conseguir progredir pro próximo nível, tá? O objetivo é chegar no final, matar o Ultra Grid e depositar todas as moedinhas no porquinho do Isaac, no lojinha, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer hoje, é isso que a gente vai reagir hoje. Se você não é nosso inscrito, desce aí, se inscreve no meu canal. Se inscreve galera, vai, só desce e se inscreve. O canal é bom, o conteúdo é bom, entendeu? A gente tá sempre tentando trazer coisas novas aí e você não vai se arrepender de se tornar meu inscrito. Já deixa o seu joinha se gostou desse vídeo, badala o sininho pra receber todas as notificações quando a gente colocar coisa nova aí na internet E compartilha esse vídeo aí, manda pra aquele grupo de amigos, manda pra aquele grupo de gamers aí que você tem aí, que tá mofando aí, tá criando teia de areia, você não posta nada aí? Posta meus vídeos lá, vai lá, dá uma compartilhada que ajuda pra caramba aí o criador de conteúdo que vos fala, beleza gente? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, aqui a gente já começa frenético com o Isaac. Bom, como eu disse, a gente vai pegar aí um item sem chave, tá? Caiu uma chave dourada que vai permitir eu abrir as portas aí sem custo, tá? E aí eu pego os 120 volts, toda vez que alguém chegar perto de mim, toma um chocão nas ideias pra ficar esperto Eu vou explodir ali pra pegar aquele coração e poder adentrar aí a sala amaldiçoada, ó, veja bem Aquele olho que tá ali embaixo ali, ó, de conjute vite Vai me permitir soltar uma bolinha, uma lágrima de veneno aí a cada X tempo baseada na minha sorte E bora E na sala amaldiçoada eu peguei a carta lovers, quando eu uso... é um item, tá? É uma carta de tarot, você usa, dropa dois corações vermelho Quando eu precisar de uma cura pequenininha aí de dois corações Eu consigo através dela Já tô na segunda onda de inimigos Alguns inimigos aí vão ser esses inimigos azuis, tá? Eles são muito dos safados Porque eles fazem isso Eles simplesmente ou explodem aí em bolinhas, né? Ou explodem com bombas, enfim Tem uma série de inimigos aí de cores diferentes Eu que sou órfão aí, meio que de Diablo 2 Eu chamo de champions, são os campeões, né? É uns inimigos modificados, punado aí Bom, nós estamos indo com facilidade até aqui Tranquilidade Beleza, mano Então tamo na sétima onda de 10 Esses inimigos são trolls, mano Porque eles jogam essas... Lágrimas aí de... Explosivo, mano Ó lá, tem mais um champion ali Alguns champions vão dropar coisas Às vezes uma bateria Às vezes um coraçãozinho Esse dropou o quê? Dropou nada, né? Ele só era mais forte mesmo E esse começo de... De game Ele é meio complicado mesmo Porque você começa muito fraco Aí eu meti um corte mesmo Sem dar nem piedade Peguei 12 centavos Que é a moeda do jogo E comprei 4 chaves Esse é um chefe Que é a variação de um outro Que vai aparecer na próxima onda Que eu gosto de chamar de os gêmeos Então eles sempre trabalham juntos Um é rápido O outro é mais lento E eles tem... Essa variação específica Explode aí nessas... É... Essas bolas menores Com o rostinho deles Ó lá Esse é o chefe padrão Aí sem a variação O Isaac Mesmo com 120 volts Ele ainda tá muito fraco Surprise, motherfucker Cara, essa bomba que eu coloquei Foi pontual O timing dela foi perfeito Eu acabei com metade Um terço ali Da vida do chefe E ó, ó, ó Vai, 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 vai Já era Agora a gente vai fazer O chefe extra A onda extra Que vai permitir eu fazer Um pacto com o Satanás Olha isso, mano Eu fiquei encurraladíssimo ali Mas o 120 volts Fez o trabalho dele É... Quando eu falei fazer pacto Com o Satanás Eu não tô brincando não, tá? É... Quando você faz essa onda A mais aí No jogo é um pouco diferente Mas no grid mode Quando você faz essa onda a mais Abre a sala do... De Satan E aí Ele pode conter itens Aí tinha um coração Amaldiçoado E os itens que estavam lá Não... Não compensavam muito Eu gastei mais 3 centavos Comprando uma cura De um coração O Isaac aí Falta no papel higiênico Sempre tem essas cenas No meio da... Da transição aí De uma fase pra outra São muito... Engraçadas Às vezes tristes Aí eu peguei 2 itens Um vai me dar mais velocidade De tiro E consistência no tiro Enquanto o outro É... Muito interessante Quanto... É... Mais eu acerto, né? Quanto menos eu errar Vamos dizer assim Mais forte eu vou ficar Vai ser mais ilustrativo Quando mostrar Olha lá, ó Conforme eu vou acertando Os inimigos Perceba que a minha Força ali, ó Aumenta Tá vendo, ó? Ela abaixa Se eu começar a errar Mas pro final do... No late game Isso daí vai ser uma maravilha Bair não faz Que depende muito Dos itens Que você vai encontrando, né? É... Do que a gente chama De sinergia De como Um efeito Combina com o outro E se mistura com o outro E pessoalmente Eu dei muita sorte aí Tá? Muita sorte mesmo Aí eu perdi O que é aquele coração Amaldiçoado Que eu tinha pego Na sala de Satan Na... Na rodada anterior Quando eu perco ele Ele dá um dano geral Na... No... No cenário inteiro Então todo mundo Que tava ali Tomou um dano Meio que bruto Vamos dizer assim Não tinha muito inimigo Mas... Resolveu aí Deu uma limpada E essa última onda de bomba Foi safada Beleza Beleza, mano Aí eu comprei o Anel da mamãe Que esse jogo tem muita Muita ideia aí Com o Isaac Os parentes dele, né? E adentrei a sala Amaldiçoada Pra conseguir pegar Duas sacolas O que meio que Tipo assim É... Não precisava ter comprado Quatro chaves No andar de baixo Mas tava na promoção Olha essa Ousadia desse garoto, mano Se enfiar ali Com esse tanto de espinho Que tinha pra tudo Que é canto Esse é o... Beuzebub É o senhor das moscas Mas com esse... Enxote aí, né? E os 120 volts Eu faço pouco caso Dele mesmo Porque agora Com o anel da mamãe Eu consigo chegar em nove De força O que na segunda fase É bastante Ó... Nove não Dez ponto trinta e oito É muita coisa Eu faço pouco caso Mesmo do chefe Na verdade O título desse vídeo Vai ser a... A jogatina mais sortuda Que eu já tive Em The Binding of Isaac Porque realmente foi Eu peguei Vários itens bons Com uma sinergia Muito ótima Pra mim Aí tem três chefes Ao mesmo tempo E o grid mode Faz isso de safadeza mesmo Ele joga tipo Dois chefes Três chefes E foda-se você Se vira Com o problema Entendeu? Tá na sua mão Beleza E ó... 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 Aconteceu uma coisa interessante Como eu não peguei A sala Ou algum item Não fiz um contrato Um pacto Com o satanás Na sala anterior Tem 50% De chance Como vocês podem ver Ali na tela De vir uma sala Angelical Que é Basicamente É parecido Com a sala do satanás Só que qual a diferença Que eu posso pegar Um item de graça Eu não preciso pagar Uma vida Pra poder pegar o item Ali eu peguei Experimental Pills Eu perdi Um de sorte Pra ganhar Um de... Acho que velocidade De ataque E eu usei Uma pílula ruim Ali Não sei pra que Porque eu já tinha Visto ela ali Esse aí Vai aumentar O meu range E esse cara Eu fiquei muito Na dúvida Se eu pegava Ou não Porque eu não lembrava Depois eu lembrei Que ele é o charge Shots Então a partir de agora Meus tiros Saem carregados O que junto Com o end shot Lá Que vai Quanto mais eu acerto Mais meu dano Sobe Vai deixar Tipo O dano Absurdo Só aí Já seria bom Bastante Olha lá Range down Well of fortune Aí eu Meio que Tentei a sorte No well of fortune Porque Muitas vezes Você Usa esse caça-nickel Até umas horas E aí ele explode E sai a nota De um dólar De lá de dentro Que seria Noventa e nove Centos O que é O máximo De dinheiro Que você pode Pegar no jogo Então Mas assim Não deu em nada A verdade É que eu já Tava com os itens Muito bons Então Decidi tentar A sorte mesmo Aí eu dei uma acelerada No vídeo Só pra Né Eu vou ver Que não vai dar em nada Eu explodo a máquina Que se dane Eu já tô com o voar Que eu peguei o cálice Lá na sala Do Angelical Então Se eu não me engano Ele aumenta Onde HP Me dá a possibilidade De voar O que é uma habilidade Muito boa Em bind advisor Porque você não toma Dano de coisas do chão Como espeitos e sangue E agora a gente Vai fazer isso Percebam que Toda vez que eu acertar O dano vai ficar Cada vez maior Eu já tô em 10.38 O que é Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom mesmo O 120 volts Também faz Pouquíssimo caso De alguns inimigos Quando eles estão perto Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Pra falar Que eu precise Falar Eu acho que não Agora a gente Só vai E ir pra frente Mesmo Fazendo As ondas De inimigos Então eu tô Com um combo Muito bom Shot Chocolate Milk Ocala Ocala Esse que me Possibilita voar Cara Tudo tá muito bom Tanto é que Essa fase Só foi Ninguém viu Por onde Nem eu mesmo Vi por onde Perceba Esse cara aí Ele urina no chão Toda vez que ele pula E como eu tô Voando Eu não tô Mudando Então Isso é muito 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 bom Muitas vezes Dá pra se enfiar Em alguns lugares Onde Alguns inimigos Não conseguem Te pegar Pelo fato De eles serem Só terrestres Uns que te perseguem Assim Seria um bom exemplo E foi Agora a gente Vai lutar Contra o Anjo Gabriel Ele é meio Chatinho E junto Com o Inveja Ali ó Deu um combo Bem sacana Tirou um pouco Da minha vida Eu tive que usar O The Lovers Aí eu consegui Uma cura Rápida Mas Foi de boa O The Lovers Ajudou Esse cara aí É É o Halo Of Tears Eu aumentei O número De Corações Que eu tenho Passei Do 7 Então eu abri A Madeleine Que é muito bom É um dos personagens Extras do jogo Que dá pra abrir Eu vou abrir vários Nessa rodada E eu peguei A Halo Tears Que Não parece Mas Ela fica Criando Algumas das Minhas lágrimas Vão Tipo Dar a volta Em mim Sim são lágrimas Ele não Tá guspindo São lágrimas Sai dos olhos É Está Damage N Handjob E aí eu Mano Eu dou muita cagada Agora É aleluia mesmo Porque é muito difícil Pegar esse item Tá Eu jogo Bind of Ice Aqui há muito tempo Se eu peguei esse item Dá pra contar Nos dedos da mão Quantas vezes Eu peguei esse item Que é o Quadrishot Então a partir de agora Eu atiro 4 lágrimas De uma vez Sem o N-Shot Tá batendo 623 ali Tá aparecendo ali Na tela pra vocês Agora que eu peguei O Juice lá Foi pra 7 E como o multiplicador Isso aí Tá batendo Pra mais de 14 Cada Lágrima Então se eu acertar As 4 Eu tenho um dano Assim Absurdo De alto Absurdo De alto Daqui pra frente A run Vai ser Vou fazer Pouco caso De chefe Já tava fazendo Agora mais ainda Ó 14.6 Cara Com 4 lágrimas Isso aí É absurdo De alto Absurdo Foi Algumas até Ficam girando Em torno de mim Por causa da Halo Tears O que Ajuda demais Também Tipo Não é uma coisa Meu Deus Que diferença Que faz Mas faz uma Diferenciazinha As vezes Como Eu tô batendo 14 É a diferença Entre ficar encurralado Não ficar encurralado Agora a gente vai pro chefe Que é o Cocô Tem um só O jogo facilitou muito Aí pra mim Esse cara Por outro lado Já é um pé no saco Mas mano Eu acertei 4 tiros Neles ali 14 de dano Então Foi muito de boa E a gente vai fazer A sala do satanás De novo Pra ver o que Que aparece Naquelas salas Angelicais Eu tava dando Muita sorte Porque eu tava pegando Um fragmento De coração Branco lá Esses fragmentos Se eu junto Dois Eu crio Eu ganho Um coração Se eu passar De tela com ele Eu ganho Um coração É muito bom Aí já não tinha Mais o que pegar E eu não lembro Às vezes muito bem Peguei o Tears E no Fae 5 Me deu 4 corações Azuis O que possibilitou Abrir o Lazarus E fez a Transformação Se você pegar Determinadas combinações De itens no jogo Você pode se transformar Em alguma coisa E como eu peguei 4 ou 3 itens Angelicais Eu me transformei Em um Serafim Muda alguma coisa? Nesse caso Não Não muda muito No máximo Eu ganharia Tipo a capacidade De voar Mas eu já vou Então Não muda nada Cara Aí eu peguei A Black Lotus Que me dá Mais 3 corações De vida E o Spider Shot Lá O Quadri Shot Eu acho que eu peguei Umas 5 vezes Durante todas as runs Eu jogo esse jogo Há anos O Black Lotus Eu acho que eu peguei 2 vezes Na minha vida Essa foi a terceira O item é muito Raro mesmo Muito difícil De você achar ele A verdade é que Essa run Ela foi extremamente Cagada Assim Pra mim Ela foi extremamente Quebrada Pra mim Depois eu explico Assim as telas Em uma outra oportunidade Agora nós estamos Tipo no Sheol Que seria Meio que o inferno Na mitologia judaica Chamaria Sheol Então os inimigos Que estão aí Estão bem fortinhos Aí eu abri o Caim Porque eu peguei Mais de 55 moedas Eu abri a Madeleine O Lazarus E o Caim Tudo na mesma run Entre outras coisas Que foram abrindo Em minigames E outras coisas Agora eu tenho Dois desses caras Pra lidar O que seria Um absurdo De chato E o Krampus Que seria O demônio de Natal Abri aí A cabeça dele Esse cara É um saco E tem dois Pra ajudar Mas cara De novo Eu tô muito forte Nessa altura do jogo Com uma vida Absurda De alta Entendeu É só Siga em frente Caiu mais uma sala Angelical pra mim Não tinha mais o que pegar A bíblia ali Ela só me dá A capacidade temporária De voar Então eu peguei O Holy Water Que pelo menos Se Esse Holy Water Bate no inimigo Ele Congela ele Por um determinado tempo Então Ponto pra nós Os amigos Dois Os amigos Dois Que vêm trollando ele Vendo ele cagando ali Esse é o The Shop Agora a gente Não tem mais item Pra pegar Nas laterais Ali Não tem mais Aquelas salinhas Então é só Seguir pra frente Mesmo De novo Eu tô Muito forte Então meu A menos que o inimigo Tenha muita defesa Que é o caso Do Ultra Grid A gente A gente só Vai pra frente Não tem muito O que fazer Mesmo Na vendinha Eu nem fui olhar Porque provavelmente Também não tem Nenhum item Que seja Não tem como Melhorar Tá ligado Eu já tô Muito overpower Eu dei muita sorte Nessa run Muita sorte Mesmo A maior parte Das vezes Que a gente joga Não é desse jeito A maior parte Das vezes Você tem que tirar Leite de pedra Eu já tô Com umas outras Runs gravadas Como a do Caim Por exemplo E vocês vão ver Que Essa foi Muito Muita sorte Eu gastei Toda a sorte Do ano Nessa run Olha Beleza Tamo na Sétima rodada Os inimigos Estão assim Maldosos Mesmo Maldosos É mão Da mãe Que é só O osso Que dá Um dano Desgraçado Vamos ver O primeiro Chefe Que vai Sair Agora Ainda Tô com 93 Moedas Eu fui Dar Realmente Uma olhada Pra ver Se eu Pegava Uns Corações Tinha Essas Fogueiras E por Sorte Aí Eu já Peguei Consegui Dropar Um Coração Que foi Muito Bom E eu Tô Com a Carta The Lovers Também Que eu Peguei Então Eu ainda Ainda tenho Uma cura Na manga Ainda Esse Seria o Daddy O papai Pouco Caso Aí tem Três chefes Ao mesmo Tempo Os três Iguais E eles Eles E eles Muito Chatos Nesse Sentido Porque Toda Vez Que Eles Mergulham E Voltam Essas Lágrimas Vermelhas Mas De novo Pouquíssimo Caso Eu não Precisava Ter Feito Essa Essa Run Essa Parte Da Run Essa Onda De Inimigos Podia ter Ido Direto Mas Eu Quis Fazer Um teste Aproveitando Que Eu Tava Muito Overpower E Deu Bom Saiu Uma Sala De Satã E Eu Tô Com Seis Sete Oito Nove Corações Eu Peguei O Backstab Que Vai Me Dar Mais Dano Ainda Quando Acertar Inimigo De Costas O Que Vai Ser Bom No Ultra Grade Recarreguei Minha Vida E Corri Para Braço Fácil Fácil Doce Doce Como Mel E Aí A Gente Só Vai Para Finalmente Mesmo Eu Nem Peguei A Outra Sacolinha Eu Deveria Ter Pego Mas Não Peguei Só Foi Direto Ultra Grade Ali Na Frente Tem Uma Sala Que É Uma Trap Então Tem Que Tomar Cuidado Às Vezes Você Vai Com Muita Sede Ao Pote E Esses Inimigos Que Tem A Carinha Meio Deformada Assim Cinzas São Da Família Do Grid Toda Vez Que Eles Te Acertam Eles Fazem Você Dropar Vida Vida Não É Dinheiro Por Isso Que O Objetivo Desse Modo É Chegar No Final Sem Dropar Aí Vocês Vão Ver Que O Ultra Grid Ele Tem Um Sistema De Roleta Nele Então Ele Pode Roletar Nos Olhos Dele Quatro Hipóteses Quatro Possibilidades Chave Coração E Bomba E Pode Dar Não Pode Dar Nada E As Moedas Caem Branco Chave Ele Sumona Minions Coração Ele Sumona Vida Bomba Ele Sumona Moedas Explosivas E Se Não Der Nada As Moedas Ficam Só Sambando E Elas Dão Dano Tem Que Tomar Muito Cuidado Mas Cara A Vida Dele Foi Só Foi Foi muito Bom Essa Ruff Assim Cara Top Eu me diverti Muito Ele Tá sangrando Ali com o backstab Quando fica aquela gotinha E E Beleza Eu consegui fechar o modo ultra grid Com 93 moedas Que é muito bom Muito bom Resultado Excelente 94 Consegui pegar uma lá embaixo E aí conforme a gente vai colocando coisas aí Vai abrindo Outra Recompensas Eu peguei Os moedas Da sorte O Moeda de madeira O Shopkeepers Especiais O Paperclip E aí a máquina travou Quando eu tava pra 21 Que é uma pena É muito chato quando isso acontece Porque você não consegue depositar tudo E aí vai aparecer o salvamento É legalzinho O Lukepenny Toda vez que eu Tenho umas moedas especiais Durante as runs Daqui pra frente Que se eu pego Aumentam de sorte O Woodypenny Toda vez que eu uso Ele é um item de usar Que não deu pra mostrar Nessa run nenhum Vai dropar moeda Os shopkeepers especiais Vão melhorar Os itens Na venda E O Paperclip Tem uma pequena chance De eu conseguir Fazer um lockpick Numa porta E conseguir abrir Sem o uso De uma chave Então Essa foi a nossa run De Bind of Isaac No modo Grid A gente vai fazer várias outras Com outros personagens Também no modo história Mano Bind of Isaac Ele é muito gigante Ele é muito gigante Tem muito conteúdo Pra trazer Eu gosto muito Então eu vou começar A trazer aqui Como um conteúdo extra No canal Entre intervalos Entre os vídeos Tá Então fiquem ligados Aí Pra esse conteúdo Vai ser bem bacana Bem legal Mas com o tempinho A gente vai explicando Um pouquinho De cada coisa Tá Quando a gente for jogar O modo história Eu explico as fases O porquê De cada coisa Vai ser muito bacana Eu me diverti muito jogando E muito mais Me diverti fazendo Esse vídeo Então se você não é nosso inscrito Por favor Desce aí Se inscreve No nosso canal Não custa nada O conteúdo É legal O conteúdo É bacana Tá certo? Tudo bem Se você não curtiu Sem problemas Cara Eu agradeço De coração A sua presença Se você chegou Até aqui Muitíssimo Obrigado Mas se você chegou Até aqui Cara Se inscreve Vai ter mais vídeo Bom Se você chegou Até aqui Eu consegui pegar Sua atenção Bora lá Dá uma força Pro bodão Dá o joinha Aí no vídeo Se você curtiu E você curtiu Você curtiu Você chegou aqui Cara Vai lá Dá o joinha Não esquece não Por favor E badala o sininho Pra receber Todas as nossas Notificações Pro ano que vem Aí 2023 Ainda estamos pensando Em fazer lives Então a notificação Vai ser boa Pra eu te alertar Quando eu estiver em live Tá certo? Que eu vou deixar Os avisos aí Nas respectivas Redes sociais Que estão aqui embaixo Na nossa descrição Além dos nossos Canais parceiros Dos nossos patrocinadores Vamos lá Dá uma moral Pros caras Porque se tá aqui Na nossa descrição Os caras tem um conteúdo Bacana E os nossos Patrocinadores Tem produtos legais A preços muito bons Vale a pena conferir Tá certo galera? E espalha a palavra Do Bodão Manda esse vídeo Pro seu amigo Naquele grupo aí De Whatsapp Que tá criando Teia de areia Que você não posta nada Vai lá Manda o vídeo do Bodão Manda no Facebook Manda no Instagram Manda aí pra galera Beleza? O meu nome é Bodão Beijo grande pra vocês Muito obrigado aí Pela audiência E até a próxima Tchau Tchau Tchau